Sou Manuel Agostinho, construtor de cachaças, sommelier, masterplander e autor de livros sobre esse nosso precioso e genuíno destilado brasileiro e atualmente presido a Cúpula da Cachaça. Agradeço aqui o convite da Cachaçaria Nacional para falar sobre esse tema, que além de ser gratificante, me faz bem falar de cachaça. O tema hoje que eu vou falar para vocês, meus amigos, é sobre blend. Blend de cachaça é uma coisa antiga, já é uma metodologia de produzir cachaça bem antiga. O que ocorre é que de algum tempo para cá, produtoras começaram a descobrir que aí tem um filão muito bom, que é trabalhar com blends dos seus produtos. Há duas grandes vantagens que existem no blended, que eu vejo, que eu percebo nisso aí. A maioria dos destilados pelo mundo, que trabalham com blend, como pisco, como conhaque, uísque, eles utilizam mistura de carvalho com carvalho, porque eles não têm outras madeiras. E nós, aqui no Brasil, graças à nossa floresta, nosso país, nossa diversidade, nós temos aí 40 e poucas madeiras, e que dá para mesclar e fazer excelentes blends. Obviamente, algumas madeiras são predominantes nos blends, mas isso nos dá uma abertura muito grande. Nos favorece bastante isso aí. O blended, para mim, como uma segunda opção vantajosa, é que ele traduz a identidade do produtor. Por que eu falo isso? Pessoal, eu falo isso porque se você degustar uma cachaça armazenada em bálsamo, produzida no sul de Santa Catarina, e também degustar uma cachaça armazenada em bálsamo, produzida no interior do Maranhão, vai ver que apesar das diferenças, e que são muitas, entre essas cachaças, ela traz aí uma percepção que você já espera, que é o amendoado da madeira, do bálsamo, que é aquelas notas de anis, de especiarias, que é muito característico do bálsamo. Então, não importa de onde foi produzida a cachaça, se ela vem de bálsamo, você já espera o que vai encontrar. A mesma coisa com a burana, com o cavalo, com o jequete pá. Enfim, apesar das diferenças que existem entre esses trabalhos produtores, e uns com mais sutileza do que o outro, você espera encontrar naquela cachaça algumas notas. Quando se fala de blend, isso traduz na identidade do produtor, o que é específico dele, você não sabe o que vai encontrar, é uma surpresa extremamente agradável, porque ela vem com uma mistura, dentro de proporções feitas exclusivamente daquele produtor. Se eu desenvolver, elaborar um blend, com cachaça de um determinado produtor, e essa mesma proporção, você que está me ouvindo, também fizer, elaborar o seu blend, com certeza esses blend vão ser extremamente diferentes, porque você trabalha aí com, além da diferença natural entre a produção desses cachaceiros, existe aí também a característica específica da sua, da fração que você utiliza para produzir. Então a cachaça, para mim, traduz a identidade do produtor. É ali a carteira de identidade do produtor. O fato negativo que eu vejo nos blenders, é que hoje, por ser uma coisa pouco aplicada há algum tempo atrás, o blenders, a técnica do blenders, que é uma técnica bastante complicada, ela é complexa, usa estatística, usa análise sensorial, todas essas informações, para você elaborar um blenders de forma profissional, exige de um master blend, um conhecimento específico. E hoje nós temos no Brasil, alguns master blends, e centenas, milhares, de misturadores de cachaça, que podem não trabalhar o blenders de forma profissional. Ok? Bom, se você quiser saber mais sobre blenders, está aqui lançado recentemente A Arte do Blend da Cachaça. Um livro onde eu descrevo, desde a produção da cachaça, até a metodologia que se usa, tanto para os blenders verticais, como para os blenders horizontais. Você tem aqui todas as informações, inclusive dados de estatísticas, que você pode, com certeza vai precisar usar, para elaborar o seu blend. Esse livro está fácil de ser adquirido, ele é fácil de ser adquirido, porque ele está disponível na Cachaçaria Nacional. Ok? Bom, um abraço a todos. Um abraço a todos.